Vani Mews, o seu logo está sendo Anderson Novo, a ver, tem um novo beat Bebe, sim, bebe, tá bom, bebe, ok, bebe Bebe, sim, bebe, tá bom, bebe, ok, bebe Eu fui já de uma lente tipo Anselmo Engrifado e perfumado, pra ela me sentir mesmo Levei já flores e no caminho fui já escutar Roberto Carlos, Leonardo Zezé de Camargo e Luciano Fui já de uma lente tipo Anselmo Engrifado e perfumado, pra ela E falei pra ela Fui já de uma lente tipo Anselmo Engrifado e perfumado, pra ela E falei pra ela Moussa yul, lout, alha Tonight, me disse mormão 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 Esqueci só de falar de amor Me pedi ban, 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 ban Gosto de transferência E no caminho fui já escutar E no caminho fui já escutar Roberto Carlos, Leonardo Zezé de Camargo e Luciano E no caminho conquistar Fui já de um galão de novela E no caminho fui já de uma lente tipo Anselmo E falei pra ela Moussa yul, lout, alha Fui, tonight, me disse mormão 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 Esqueci só de falar de amor Me pedi ban, 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 ban Gosto de transferência E no caminho fui já de uma lente tipo Anselmo Mormão 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 Esqueci só de falar de amor Me pedi ban Mi pedi ban Mi pedi ban Gosto de transferência E no caminho fui já de uma lente tipo Anselmo E no caminho fui já de uma lente tipo Anselmo Mãe Si, bebe Ah, ah, ah Tá bom, bebe Ok, bebe Então assim Bebe Si, bebe Ah, ah, ah Ela me disse assim Ok, bebe Tá elogial Bebe Si, bebe Tá conquistada Bebe Ok, bebe É isso que tava tem Bebe Si, bebe Não se sentimos Tá bom, bebe Tá bom, bebe Obrigado.